Música 18 anos para as ações Cada dia é um baile, cada baile é um kit novo Assim que é, ela está no pé Antes dava nada, a condição era bem pouco Mas sabe né, eu mantive a fé Pois eu tô de cordão de ouro, aqui os novos Pra quem me ama o tesouro, vejo minhas coroas orgulhando As nossas conquistas, tirado de moleque doido Onde eu passo, escuto que sou morto Mas mantive a esperança, quem sonha luta e conquista Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Tão me querendo porque meu som tá bombando Olha o que eu tô te falando, tá bombando, tá bombando Yeah, 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 tá bombando DJ Guilherme R.V. Quero ser feliz também Imaginando a quebra de nova, tendendo a Corolla O novo Evoque é o Mercedes-Benz Vintes ou várias de cem Lançando na praia com cinco mulatas ferrião Pra molhar as palavras em CT com Pisa e Niquem Vota de Louis Vuitton MW com páss no barro Com a moirinha mora na mansão Tá no bairro que só cola boizão Passa de nave lá no meu rumbi Na frente da goma do vacilão Que antes dava risada de mim E hoje quer colar com meu piê Pra natural, quanta luz do dia A cor dessa moto, será que eu saquei? Olha a goma que eu contei Cheguei, cheguei, saí fora, voltei Mais enjoado, só kit raro Permunda camisa com o oi Samba, dona meia, eu te dando no pro flag jack O dia melhora só quando a noite aparece É os mafiosos, é, é os mafiosos Aqui tinha uma lupa, cada lupa É os mafiosos, é, é os mafiosos É os mafiosos, é, é, cada guete Uma lupa, cada lupa, um cordão Especialmente pros moleque doido Que neles eu me amar Pisa e pé, né, predações Agora se os faço, essa vai dedicada Pros amigos O Costa tá de XR O Gordão já tá de carro Tô com o Luquinha chamando um perpinho Vai no Fabinho Churraso, migo Nós já não se vem, faz uma cota Volva pros moleque lá do grupo Brota todo mundo Que nós indireta e dê a torta Só pra com mil graus de vagabundo Eu vou te ensinar como é que faz Pode ficar tranquilinha De onde eu venho, tem mais De onde eu venho, tem mais De onde eu venho, tem mais É, de onde eu venho, tem mais Deus que pode Quero ver quem pega Quero ver quem pode Pelo a pé de pau Cheio de malote E os bico louco Pra dar o pote Pode vir na bota Quero vir pegar Tu me anotai Eu vou instigar Eu vou instigar Eu vou instigar Mete-te Não quero puxinxas, só quero dinheiro Quero paz pros maloqueiros E se vem me atrasar Tu vai tomar essa baladinha Eu quero ir Pra loja Longe do perreco Que não quer me ver vencer Eu vou fluir Distante Daquele falso Que veio a me desmerecer Eu vou de ronete De amaroque 22 gramas Pra fumar Mais amor Menos recalque Sai do pé Mói pra lá De evoco De BM Sempre fumando Um da leste Mandou pro recalque Vai tomar no cu De casa Vim Vacilar O que te caro Vou falar O que te caro vou falar O que te caro vou falar O que te caro voar Nós vamos te fuzilar, é uma tata Dança para a dieta, para a dieta É a pica sua, neguim É, sei Yeah, 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 like that